Eu lembro do primeiro avião que passou. Eu era a minha mocinha. Nós estávamos catar café numa lavoura de café. Nós era tão simples que quando escutou aquele barulhão, eu até vi a Julieta, a Neida. Quando escutou aquele barulhão, nós correu e enfiou debaixo de pé de café. E ele passou mesmo baixinho assim, aquele barulhão, e nós morrendo de medo dele. A vida antigamente era uma vida muito simples. A gente trabalhava muito e lutou muito, mas tudo com muito amor, com muita união. Criamos a família, trabalhando muito, procurando dar para eles uma educação de acordo que estava na nossa altura de dar. E graças a Deus criamos todos, estão aí hoje junto com nós. Meu marido faleceu em 87, não lembro o ano. O ano que mais? É, 87. Meu marido morreu. E eu fiquei com os filhos e estou até hoje, graças a Deus, combino muito, porque meus filhos são muito bons, me dão muito valor e a gente combina muito. Que bom. E trabalhei muito na minha vida, muito mesmo, mas valeu a pena. E aí, pessoal do canal? Lucas aqui. Hoje eu vim aqui na casa da dona Juliana. Ela vai contar um pouquinho da história da vida dela. Uma senhora que vai fazer 100 anos, então eu vim aqui mostrar um pouquinho da história da dona Juliana e mostrar um pouquinho do paraíso que ela mora, gente. Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Quem curtiu o vídeo, deixa o like aí, compartilha com quem achar que gosta. E não esqueça de se inscrever no canal se achar que gosta do nosso conteúdo. Bom filme. Do meu pai era a casa de pau a pique, a minha também. Pau a pique? É, de pau a pique. E o chão da casa, como é que era? Não, a do meu pai era de chão. De terra? É, era terra. Tinha banheiro? Não, não tinha. Naquele tempo não existia banheiro. Como é que a turma fazia para tomar banho? Ia no mato. No mato? Tomava banho na bacia. Na bacia. É, fogão de lenha. Quando estava bem quentinho, vocês tomavam banho no rio também, né? Não. No rio não? Não, nós não. Tomava na bacia. E para lavar a roupa, como é que fazia? Ah, tinha o batedor, né? E corria, tinha água corrente e muita água. E a gente lavava batendo no batedor. No batedor? Esfregando, fervendo a roupa, coarando. O que é coarar? Pôr no sol, no lugar de grama, pôr no sol para clarear a roupa. Clareava. É clareava. Mas tinha que pôr algum produto? Não, não punha não. É só mesmo o sabão. Só o sabão mesmo? Só, naquele tempo não tinha esses produtos que tem hoje. E que sabão que vocês usavam? Era feito em casa. Eu mesma fazia. Sabão de gordura? É, de abacate, de gordura. Fiz muito tipo de sabão. Ele não ia, é que é soda, essas coisas? E a soda, e o sabão de cinza não precisa soda, porque a adequada da cinza substitui a soda. E as comidas que a mãe fazia, a senhora lembra de alguma? Ah, lembra, minha mãe era uma boa cozinheira, fazia assim, comer simples, porque naquele tempo não tinha essas variedades de comer como tem hoje. É, é aqueles comer mais simples, tinha muito, era carne de porco, carne de galinha, que esse a gente criava lá. Mas essas variedades que tem hoje, não tinha naquele tempo. A carne de porco tinha que fazer, era na lata? Era na lata. Matava o porco, cozinhava e guardava na lata. Aí tinha sempre com fartura, porque todo mundo na roça criava. E a carne de vaca, como é que vocês faziam? O meu marido teve muito tempo matando a vaca para vender a carne, e a sobra ficava para o gasto, a gente tinha ela também. Mas é porque, senhora, não tinha geladeira, tinha? Não, naquele tempo não existia geladeira, não existia rádio. Mas então, aí a carne de vaca tinha que salgar ela? Cozinhava também e guardava na gordura. Na lata também? É. Mas a gordura era a gordura da vaca ou do porco? Do porco. Ah, porque a da vaca não presta. Presta também. Ah, mas ela fica mais rançosa, né? Não, não fica, não, não. Dava certo também? Dava certo, muitos alimentavam com ela. O porco é mais gordo, né? Ah, é. Aí ele dá mais banho. A gordura da vaca, ela é mais forte. E quando ela está preparando o alimento com ela, ela é muito gostosa. Só que quando esfria, aí não fica bom. Hum, entendi. Então, para eles que usavam a guardana do porco mesmo. É, do porco. Mas todo mundo tinha porco. E estudar? A senhora estudou? Ah, eu não estudei, não. Eu fiz o primeiro ano. Quando eu entrei no segundo, tive pouco tempo e saí. É. Não entrei mais na escola. A senhora teve então só o segundo? Só. Não cheguei a completar o segundo. Mas ela lembra. Só que o primeiro ano de antigamente, vale para o quarto de hoje. Quem estivesse no segundo ano, ele sabia mais do que essas crianças de hoje que estão quase que no colegial. E a senhora teve dificuldade por conta de falta de estudo na vida da senhora? Não, não tive, não. A senhora conseguiu tocar bem? Toquei a minha vida normal. Eu leio até bem, sabe? É. É, graças a Deus. A senhora tem hábito de leitura? Tenho. Eu gosto muito de ler. Ler meus livros espíritas. O centro espírita é a escola, né? É. E qual que é o último livro que a senhora está lendo? Agora eu estou lendo, chama Pílulas da Saúde Espiritual. Como se fosse um remédio espiritual. Isso. Bacana. É. E me conta assim mais um pouco lá do passado, como é que eram as roupas de antigamente, dona Juliana? As roupas eram bem mais simples. Bem mais simples. Não tinha muito modelo, não. Era tudo simples. O povo era muito simples. O povo era muito humilde. Mas era um tecido só que o pai comprou? Não, não, não. Havia... Tinha muita qualidade de tecido. Tinha chita. Tinha... Agora não me lembro os outros. Chita. Gurgurão. Era uma porção de nomes. A chita era uma de florzinha. Era. Tomadinha. É. Seda, né mãe? Tem a seda. Tinha o mongol. Tinha mais outros nomes de tecido naquele tempo. Então, e a mãe que costurava as roupinhas de vocês? É, a mamãe costurava, não. Eu quem costurava. Depois que eu fiquei mais moça, eu aprendi a costurar com o meu tio de Dom, lá em Sacramento. Aí eu costurava para mim, para a família e para fora. Aprendi. Não é que eu cheguei a formar o curso de costureira, não. Mas o pouquinho que eu aprendi me serviu muito. Serviu, né? Serviu muito. Me ajudou muito na vida. Os pais teve quantos filhos, o pai da senhora? Se eu te falar, você vai ficar bobo. Ah. Meu pai teve 19, 18 filhos, casado duas vezes. A primeira, nove, e a segunda, nove. 18, então? 18. Era viú. É. E nós vivemos os 18 unidos, muito unidos. E desses 19, a senhora era qual? Da segunda família, eu sou a segunda. O que a senhora leva de comida que a mãe fazia para a senhora? A minha mãe? Que a senhora sente falta. Ah, você sabe que... Tudo o que ela fazia era muito gostoso. É, né? Eu não tive tempo para brincar, porque minha mãe não deixava nós juntar com outras crianças para brincar. Não? Não. Nós não tivemos essa regalia de brinquedo com outras crianças. Minha mãe criou nós só junto com ela. Mas vocês, entre vocês ali, de irmão, vocês não brincavam? Não, não brincavam. A mamãe não dava tempo. Nós trabalhava demais. Deu de pequenininho. A senhora começou a trabalhar. A senhora lembra a idade que a senhora tinha? Ah, era uns 10 anos já. Eu já fazia... Até era menos. Uns 8 anos eu já fazia muita coisinha para ajudar a mamãe e o papai. O que a senhora lembra que fazia na roça? Naquele tempo, o papai tinha chacra e a gente ajudava a mexer com a hortaliça, que fornecia a cidade. Você plantava as hortas? E plantava. Bacana. E eu ajudava eles a mexer com a hortaliça. A senhora aprendeu muita coisa então com os pais? Graças a Deus aprendi. Minha mãe foi uma pessoa, uma mulher muito brava, mas soube criar nós, graças a Deus. Como é que é a rotina da senhora aqui hoje? Ué, hoje eu estou fazendo só mesmo o meu comerzinho, conservando a limpeza da casa e fazendo algum serviço em pouco. Mas a senhora acorda que horas? Ah, eu sempre acordo sete horas. Mas não levanto não. De vez em quando que eu levanto sete horas, eu não tenho hora de levantar. É. Hora que me dá vontade. A senhora levanta. É. E aí a senhora levanta, por que que é a primeira coisa que a senhora faz? Ah, a primeira coisa que a gente faz é lavar o rosto, é trocar roupa, né? Toma um cafezinho. Toma um cafezinho. Sempre que eu levanto, meu filho já coou o café. É. Meu filho mora comigo, esse que chegou aí. O que apareceu ali, Gourão. É. Ele mora comigo. Quando eu levanto, o café está arrumado, o pão está na mesa. Meus filhos são muito bons para mim. A senhora teve quantos filhos? Quatro. Quatro. Dois homens e duas mulheres. E o marido da senhora, a senhora lembra quando a senhora conheceu ele? Estava mais ou menos com 16 anos, 17 anos, quando eu conheci ele. Como é que foi? A primeira vez que a senhora viu ele? Porque nós morávamos em Conquista. De Conquista eu fui para Sacramento. Meus pais vieram para cá. Aí depois, com 15 anos, eu vim também para cá. E justamente nós mora, veio para cá mesmo, perto de Jericóia. E o Olímpio e o meu marido, eles eram situantes aqui também. E o papai comprou uma chacrinha perto. Aí a gente começou a conhecer. Entendi. Mais de idade, assim. E o namoro antigamente é igual a hoje? Ah, não. De jeito nenhum. O que você acha que mudou mais? Nossa, a liberdade demais entre o moço e a moça. Porque naquele tempo, não podia uma moça e um moço estar de mão dada, estar perto um do outro. Era de longe. É, né? E quando saía de perto dos pais, tinha que levar um irmão para... Era difícil sair longe dos pais, né? A minha mãe mesma não deixava. Não? Não. Ela tinha que estar junto. E o casamento da senhora? A senhora lembra como foi a festa de casamento? Teve ficar com ele? Lembro, lembro. Foi aqui mesmo, na capoeira. Teve uma festa muito grande, juntou gente demais. E foi muito bom. Aí o seu filho deixa o cafezinho pronto para a senhora? Deixa. A senhora toma um cafezinho? Aí vou arrumar a minha cama, que a dele já arruma. Aí eu vou fazer minha oração, que eu gosto de fazer minha oração na manhã e à noite. E depois até dá a hora de começar o almoço. E às vezes eu leio um pouquinho, outra hora vou arrumar uma roupa que precisa arrumar, guardar uma coisa que às vezes está fora do lugar. Fico mexendo. A hora do almoço, eu começo o almoço, faço. Ele vem almoçar. A senhora faz o almoço? Faço. Então ele almoça com a senhora todos os dias? Todos os dias, almoço e janta. O que ele mais gosta que a senhora faz? Arroz. O prato preferido dele é arroz. O arroz da senhora deve ser muito gostoso. A gente gosta, né? De que tanto eu lembro era Siquile. Siquile? É. Quem fazia a mãe? Era. E ela passou a receita para a senhora? Passou, eu fiz muitas vezes, mas hoje em dia eu não mexo com mais nada. Não, né? Não, eu compro tudo feito e além disso eu ganho muito. A família toda vez que vem, traz. Quase não precisa comprar. A senhora acha que tem o mesmo sabor as coisas que compra na cidade e as coisas que a gente faz assim na casa da gente? Olha, comer, por exemplo, parece que os antigos tinham mais sabor. Parece que as verduras de hoje não tem aquele sabor que tinham os antigos. Parece que é diferente. É, né? Parece que a gente, não sei se é porque naquele tempo a gente era mais nova, o paladar era outro, né? Mas a gente sente que os alimentos antigos eram mais saborosos. Era, né? Na época vocês cozinhavam muito fogão de lenha? Era só fogão de lenha. Fazia os assados, né? Não, não mexia com assado, não. Assado, não? Não. Mas era carne de lata mesmo? Era. E salgava alguma carne também, né? Mas mais era carne de lata. O pai caçava? Caçava pastéis? Não, não. Como ele fala? Pescava, fazia alguma coisa assim? Meu pai era celeiro. Tinha celaria. E ele, mais novo, ele trabalhou muito. Depois que ele foi ficando mais de idade, ele tinha pouca saúde, foi diminuindo. Aí depois, mais era minha mãe que trabalhava e nós juntos pra ajudar a sustentar a casa. O pai tentou passar a profissão pra algum dos filhos? Tem, sim. Dos primeiros, da primeira família só. Da primeira família até... Ele passou o ensinamento? Hein? Ele passou a profissão pra eles? Teve, não sei se é um ou dois filhos que tinham celaria também. A senhora conheceu? Conheci eles tudo. Nós criamos, nós tínhamos muita amizade uns com os outros. E eles é vivo ainda? Não. Da primeira família não tem mais nenhum e da segunda só resta três. Muito irmão que a senhora perdeu já? Já. Nós somos três irmãs só. Da segunda família. Da segunda família. E o que a senhora acha que foi responsável pela saúde que a senhora tem? Eu não sei. Eles falam, ah, trabalhar demais faz mal. Eu trabalhei demais na minha vida. E graças a Deus. Tenho uma saúde boa, né? Tenho. A senhora, como se diz, é poucos que chegam nos três dígitos, né? E a senhora tá com um cara que vai muito longe ainda. Será? E quando a senhora casou com o seu marido, o que a senhora fez da vida? A senhora trabalhava fora, era só o marido? Não. Nós casamos e viemos morar numa casa ali embaixo. Aham. É. O meu sogro morava lá e ele mudou pra sede lá e nós ficamos na casa que ele morava. Sei. E aqui eu costurei pra fora muito, mas assim que eu casei, eu fui trabalhar na roça junto com ele. Eu não trabalhava, não. Quando era sorteira, eu só costurava e ensinava as crianças. Aquele pouquinho que eu sabia, eu ensinava uma porção de crianças. E fazia uma costura? Aquele pouquinho que eu sabia, eu passei pra muitos. Aham. E aí, e o marido da senhora? O meu marido toda a vida foi trabalhador de roça. Toda a vida trabalhou na roça, mas era uma pessoa muito trabalhadora, muito bom, muito honesto. Nós fizemos 47 anos juntos. Foi uma maravilha. E aí, vocês tiveram quatro filhos, né? Quatro. Foi difícil. Foi difícil. Foi. Nós lutamos muito, muito mesmo. O que a senhora lembra que foi mais difícil? Ah, foi até ficar com as crianças num ponto de uns 10 anos, mais ou menos, que aí eles já começaram a ajudar, né? Já favoreciam um pouco. Mas até essa época foi difícil. Quando eu casei, não tinha dinheiro. Não, né? Não. Mas era ruim pra todo mundo, parece, né? Todo mundo fala que era mais ou menos assim, né? É. Ninguém tinha dinheiro. Tinha o alimento com fartura. Mas dinheiro, não. E nós, não. Porque casamos em julho, não é época de colheta, nem de prantio. Nós não tínhamos muito alimento, não. Então, foi difícil por isso, né? Porque todos que já tinham alicerce feito, tinha um mantimento que plantou e colheu. E nós ainda não tínhamos, né? E aí foi um começo de vida bem difícil. A senhora falou de colheita, a senhora fez eu lembrar de uma coisa. Antigamente, a turma comprava as coisas na cidade, pra pagar na colheita. Tinha um negócio assim, não tinha? Comprava. Pra pagar na colheita. E comprava muito pouco, porque produzia quase tudo. É. O que que vocês conseguiam produzir lá na roça de vocês? Aqui, plantava o gosto assim, o arroz, o feijão, o milho. E tocava um pedaço de café. Um tanto de café. E o... Vocês criavam, tinha criado algum tipo de animal na roça? Nós, quando casamos, nós não tinha. Mas foi comprando uns pouquinhos, pouquinhos. Depois, a gente já tinha um gadinho até bom. Mas era pro consumo de vocês, ou vocês já tiravam leite pra vender? Tirava o leite pra vender. E quem tirava o leite era eu. Era a senhora? Era. Meu marido amarrava a vaca e eu tirava o leite. E a senhora, aconteceu alguma coisa alguma vez? Uma vaca pisar, coisa, essas coisas? A senhora lembra? Não. Eu, mas meu marido, nós amassava bezerro, amassava a vaca. É? Então a senhora tirou leite? Muitos anos. Fornecia leite. Quantas vacas que a senhora tirava leite? Até 100 litros. Não era quantidade muita, não. Não? Não. 100 litros é muito, hein? É. Pra tirar, devia tirar na mão? Na mão. Naquele tempo não tinha essas máquinas de tirar leite, né? Mas era normal a mulher ficar por conta desse serviço de retiro? Ah, era. Naquele tempo era. O marido da senhora fazia negócio, trocava o gado? Fazia. Ele gostava dessas coisas? Ele gostava. Porco. A senhora ajudava ele a escolher o negócio, falar se o negócio era bom ou não? Tudo que ele ia fazer, ele vinha tomar opinião comigo. É? É. Se eu concordasse, ele também estava achando que estava certo, ele fazia. Senão, não? Não. Olha que coisa bonita, hein? E teve alguma vez que vocês fez um negócio achando que ia ser bom e não foi? Teve. A senhora lembra? Lembro. Pode contar pra nós? Lembro. Foi de um animal que o Olimpio vendeu, meu marido. E ele não pensou bem mesmo. Ele vendeu e depois, quando chegou em casa, eu falei pra ele que estava errado. Porque era o animal que nós tínhamos que puxar o carrinho pra levar leite no ponto, pra mexer com as coisas, puxar as coisas. Aí ele viu que ele tinha errado mesmo. Fez um mau negócio. É. Aí ele voltou lá, o que compara muito amigo, ele explicou pra eles e deu um tanto a mais e trouxe o animal pra trás. Trouxe de volta. Foi um cavalo que ele fez o negócio. É. Foi a única vez também. Porque a senhora lembra que não fez um bom negócio. É. Aí teve que desfazer o negócio, né? É. Porque aí ele também conheceu o que ele tinha errado, né? E como o que comprou era muito amigo da gente, ele também achou que estava certo. A senhora acha que na época de vocês, assim, a terra produzia mais do que hoje? A senhora acha alguma coisa assim? Naquele tempo não existia adubo. Não, né? A terra era mais forte. Não produzia mais do que hoje, não. Não, né? Produzia até menos. É. Mas não tinha esse adubo que tem hoje. Aqui é a minha cozinha. Ali é a minha lavanderia. Aqui é a minha copinha. Aqui a senhora senta para assistir uma televisãozinha? É. A senhora assiste televisão? Não. Eu assisti assim, mas hoje em dia eu não assisto mais, né? Eu perdi um filho e eu perdi a gércida. Já assisti televisão? Aqui está meio escuro. Então a senhora não assiste mais televisão? Não. Acende a luz aí, ó. Ah, verdade. Dá uma melhorada, né? É. Aqui é o quartinho. Ali é o quartinho da senhora? Aqui. É aqui. O meu quartinho é aqui. É aqui, né? Aqui é onde eu durmo, né? Aqui é onde a senhora dorme. Ali é a foto da senhora? É, é do meu marido. Olha aqui o marido dela, gente. Como é que ele chamava? Olimpio Fernandes de Oliveira. Aqui é antes do casamento ou depois do casamento? Não. Isso aí já assisti tudo. E a senhora, isso aqui é uma foto ou é um desenho? É uma foto. É uma foto antiga que... É. O que fizeram é? Vamos lá para a senhora mostrar ali, ó. A senhora falou para mim assim, que tem um cantinho que a senhora lê. É. Ah, olha. Esse aqui é o quarto do meu filho. Esse é o do seu filho? É, esse é a salinha aqui, ó. E aqui que é o meu cortinho de ficar lendo. Que leitura. É. Bem clarinho, né? Qual que é o livro que a senhora falou que está lendo? Esse aqui. Esse? É. Eu tenho neto, tenho bisneto, tenho tataraneto. Já está no tataraneto? Já tem tataraneto com 12 anos. É. Meu sogro era um homem muito alegre, muito divertido. E gostava muito de brincadeira. Sim. E aí eu tinha as cunhadas, moça, uma porção de cunhada, tudo moço, e ela saía de noite. Gostava de ir na casa dos vizinhos aqui, que tinha uma colônia muito grande ali, de opção de casa, e tinha muita moça e muito moço. E eles combinavam demais. Então elas iam de noite na casa das amigas. E vinham de noite, às vezes, com a lua clara, elas estavam vindo cantando para a casa delas. Aí meu sogro falou assim para elas, olha, cuidado, hein? Tem sombração. O sombração um dia vai aparecer para vocês aí. Mas elas não incomodou, não. Mas foram. Aí ele gostava muito de brincar. Quando viu mais ou menos que elas aí vinham cantando, ele pegou um lançol e enfiou debaixo do pé de café. Aí a casa foi chegando perto e ele saiu coberto com o lançol assim e dando aquele gemido. E elas correram. Correram e entraram por dentro do corpo, do quarto, e naquele medo e falando que é um sombração, um sombração. E ele veio, sem elas veio, entrou para o outro lado e foi para o quarto e deitou. E rindo delas. E elas achando que era assombração. Mas a senhora, a senhora mesmo nunca presenciou nada, não? Não, eu não. A senhora acha que existe? Nem foi eu, não participei disso. Eles contaram. Mas a senhora acha que existe assombração? Não. Não existe, não. Não, né? Mas é um ou outro que brinca com o outro, né? É. Você falava de muitos homens. Existem pessoas que desencarnam e às vezes até parecem para os outros, mas não é assombração. Mas não estava a fazer mal? Não. Não, né? Não. Entendi. Então, e o marido da senhora não contava, porque o povo gostava de conversar isso. Ele gostava muito, brincava muito, ele era uma pessoa muito amável, mas eu não lembro. Não lembro, não. Não. Eu perguntei para a senhora aquela hora se a senhora brincava, a senhora falou que a senhora não teve tempo para brincar. Não. Mas eu ouvi dizer que antigamente, vamos falar, as bonecas da criança eram uma bonequinha de milho, isso aí a senhora não chegou a pegar, não? Não, eu fui ganhar uma boneca agora depois de viúva. Eu ganhei uma boneca bonita de uma amiga minha, mas em criança eu nunca ganhei uma boneca. Qual que é a maior alegria da senhora se ajudando de mim? Era ver a família alegre, reunida, e se sentir feliz. E hoje ainda é essa? É, graças a Deus. O que que o senhor achou dessa pandemia que teve esses tempos aí? Ah, essa aí é uma coisa que estava marcada por Deus para aparecer isso mesmo e aparecer assim, e está ainda aparecendo, né? Mas é uma coisa que nós tínhamos que passar por isso. A senhora é centenária, vamos dizer assim, né? A senhora viu alguma coisa parecida assim, para trás aí? Não. Igual a pandemia que teve dessa vez, não teve igual. Não. Mas também na época da senhora, se aconteceu alguma coisa assim, não noticiava muito, porque não tinha rádio, televisão, não tinha muito... Eu lembro do primeiro avião que passou. Eu era a minha mocinha, nós estávamos cantando café numa lavoura de café, e eles falando que naquele dia apareceu o avião, ia vir fazendo aquele barulhão, e nós lá no café. Nós era tão simples que quando escutou aquele barulhão, eu até vi a Julieta, a Neida, quando escutou aquele barulhão, nós correu e enfiou debaixo de pé de café. E ele passou mesmo baixinho assim, aquele barulhão, e nós morrendo de medo dele. Foi o primeiro avião. Eu já ouvi dizer, como a senhora falou, eu fiquei pensando, né? Porque se vocês não soubessem que ia ser avião, ia achar que era um ET, alguma coisa, né? E na época da senhora, quando ficava doente, o que que fazia? Mas era farmacêutico que procurava, que médico quase não tinha. E também a gente não tinha condições de pagar médico, que não tinha como hoje convênio, tudo, não existia isso. Mas era chá de casa. Ela fazia quase uma porção de tipo de chá. A Eva Santa Maria também fazia o pé de moleque da semente da Eva Maria, também era um brigueiro. Vocês também recorriam para aqueles benzedores, que eram as coisas assim, que tinham nojo, quase não vieram falar disso, né? É, antigamente tinha muito, né? Minha mãe mesmo, ela benzia muito. Benzia? O que que ela benzia? Minha sogra. Ela benzia de quase que de tudo. Quebrante, de lombriga, de mordido de cobra. E aqui pra cá, no jardim, o que que a senhora tem aqui? É o jardim, as plantas, tem uma porção de planta aí. A senhora zela elas ou é outra pessoa? É o meu filho, Agostinho. A senhora não quer mostrar as plantinhas da senhora? Ele tá tão feio, tá cheio de mato, porque ele não teve tempo pra capinar. Ah, mas eu mostro só as flores, eu não mostro o mato, não. Essa daqui a gente fala trempadeira, mas essa aqui eu trouxe a muda da casa do seu tio. Isso aqui tem muito lá na casa do meu pai, lá tem muito dessa aqui também. Ele plantou ela. Quem é seu pai? Meu pai é o João. É de lá, Catrícia. É de lá que veio? A senhora foi lá visitar ele? Fui. Fui com a Mercedes e a Virginia. Foi eu, a Virginia. Ah lá, aquela lá. Aquela bananeirinha de por lá, também veio de lá. Ah lá, gente, ó. Você vê que coisa linda. A gente vê que deu, como você diz, né? Aqui, ó. Que aumentou, né? Não aumentou. As flores não podem acabar, né? É. Essas aqui são bananeirinhas, cada uma de um jeito. Essa aqui é rosinha, gente, olha que bonita. E essa aqui veio lá da minha casa, ó. É. Que lindo que tá. Deixa eu ver se dá um clique aqui se mudou. Na casa do seu pai. Que coisa, né? Quem diria que eu ia ver uma planta que veio lá da casa dele hoje? Pois é. E essa roseirinha aqui lindeira? É, roseira, né? Olha, ela tem um botãozinho tão petitinho. Essa vermelha ali, ó. É suspiro. Essa vermelhinha só chama de suspiro? É, aquela que tá no meio ali, ó. Aquela ali? É. Eu conheço ela como crista de galo. É. É o mesmo nome? É. É a mesma planta, né? É, aquela é berfa. Tem um beijo de cor de laranja ali, gente, ó. Essa aqui é marva. Marva? É. Na verdade é malva, né? Malva. Das plantas, qual que a senhora acha mais bonita, Ana Juliana? Ah, é as rosas. As rosas. É. Essas que abriu, que tá abrindo ali? É, tem muita qualidade de rosa. Essa aqui, como é que chama essa branca? É cabelinho de anjo. É, ok, nós vamos conhecer a ela. É, tem muita qualidade de rosa. Ah, é um tanto. Ah, é meio que... Ah, é meio que a transgender. Ah, é meio que... Ah, é meio que a essmação. Ah, é meio que as coisas... Ah, é como é. Música Música Música